Aê, tenta copiar, mas copia direito, quem tá no toque é ele mesmo, DJ Will e o PS DJ PLK, o teu dos Madela, o teu DJ L7 da ZM, o bruxo dos Madela, Madelão Ai minha sereca, novinho vem me botar de pé na verga Aqui no baile funk, ai minha sereca, novinho vem me botar de pé na verga Aqui no baile funk, ai minha sereca, novinho vem me botar de pé na verga Ai minha sereca, novinho vem me botar de pé na verga Ai minha sereca, novinho vem me botar de pé na verga Aqui no baile funk, o DJ eu fiz ela Aqui no baile funk, ai minha sereca, novinho vem me botar de pé na verga Aê, tenta copiar, mas copia direito, quem tá no toque é ele mesmo, DJ Will e o PS DJ PLK, o teu dos Madela, o teu DJ L7 da ZM, o bruxo dos Madela, Madelão Aê, tenta copiar, quem tá no toque é ele mesmo, DJ Will e o seu Você é de pensamento Ai, minha checa Nome ou M, você é de pensamento Aqui no baile foi que eu tive e eu fiz ela Eu vou jogando minha checa Amém.